Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e é o seguinte, você que já entrou no canal já sabe, tô tentando, tô aprimorando aí minhas skills aqui meu objetivo é trazer todo dia às 4 da tarde um jogo da Nintendo Super Mario World, Super Mario Maker, Super Mario Wii U, alguma coisa assim que nós vamos trazer aqui pra galera e hoje vamos trazer aqui mais uma fase de Super Mario Maker 2 essa aqui foi jogada por 37 mil pessoas e 9 mil deram like 40% terminou e o recorde é de 40 segundos vamos jogar aqui? não tenho certeza que eu tô gravando aqui nessa noite, tá frio no Rio de Janeiro, tô até tomando um chá chá é fogo, né? já perdi tempo aqui, já perdi tempo e já molhei meu teclado aqui também, vamos lá uou o que é isso? sinistro, o bicho veio atrás de mim, cara tem que pegar, tem que pegar, tem que pegar, já entendi, tem que pegar o que acontece se eu não pegar? não sei o que acontece, ah, que eu ia perder o chão ah, eu não posso subir de nada, eu tenho que pular é que o primeiro eu tava bebendo um chazinho aqui, esse aqui tá valendo agora mas tá valendo, mas tá valendo esse negócio, só vamos aqui mas tão simples, porque o bicho vem, o bicho vem que vem, vem que vem só vamos então entendi, meu filho ali, o bicho vai ali, ó, ele vai no off ali, no on ali ele vai tirar todo o meu chão, ele vai acabar com o meu chão, eu entendi caraca, é tenso e não tem teclado pronto, não bati em nada caraca, é bizarro é bizarro, é meio complexozinha pronto, pô, essa aqui foi cara, tem que ser rápido, tem que pensar rápido, é olhou e papum meu irmão, tem que ser frenético, não dá nem pra falar, cara foi mal aí, galera, não dá nem pra falar, porque é muito frenético vai, não sei, ele já botou a setinha, é pra subir alguma coisa tá contando, alguma coisa tá contando e vai dar M ali, vai dar M, vai dar M, vai dar M, ótimo cara, maneiro, maneiro a fase, maneiro, 40 segundos, acho que é ok é, não é difícil, mas é frenético, você tem que ficar, papapá, entrou na fase, já tem que dar aquela olhada vamos dar like, com certeza, é muito boa fase, e vamos pra outra, né vou deixar aqui o código na tela pra vocês ó, tá aí, de repente o editor vai dar zoom de repente não vai dar, não sei o que ele vai fazer mas tá aí, Mario's Fast Games muito boa fase, gostei, vamos pra próxima então vamos pra próxima cara, acho que eu tô me arrepender de jogar essa aqui vamos tentar essa aqui, Zunoball vs. Speedrun 40 segundos, é o tempo de fase o recorde é 38 quantos por cento? 13% completaram mas só 1700 jogaram também vamos lá, 40 segundos bom, já me ferrei só vamos no fluxo então aqui ah, tinha que ter soltado ali, beleza você tem que ir aprendendo, né funciona a fase, dá pra você saber aqui também ok ah, tinha que ter soltado, tinha que ter, ah, jogado no pole, tudo bem entendi, tem uns padrões, tem uns padrões que você tem que ir sacando a jogar ok ah já entendi aqui funciona o negócio maneiro maneiro, maneiro, maneiro é, se funcionar como padrão não, tudo bem ah, é meio padrãozinho, isso é bom, né se não fosse padrão, aí o negócio ia ser complicado mesmo, mesmo assim, né já tá entendido que isso aqui é padrãozão, é maneiro a fase, cara, bem feito, cara, vamos combinar aqui, assim, não é difícil, mas é maneiro, assim, entender que existem padrões, mas gostei dessa fase, né? muito boa vamos tentar bater, vamos jogar mais uma vez vamos dar um like, mas vamos tentar bater, porque agora eu já entendi como é que foi só vai ok, só vai, só vamos aqui de repente eu consigo bater esse recorde aqui, quem sabe hum, duvida não, meu filho vai que eu bato, vai que eu bato, vai que eu bato não sabe, pô vai que eu sou boladão aqui e bato esse recorde o recorde mundial dessa fase já bati alguns recordes aqui, pô mas é que alguém já badeu os meus recordes, é isso que eu tô lendo ó aí, será que eu bati? hum, quem sabe, hein aí, ó acho que é exagerando, né mas pô, maneiro, maneiro a fase do cara não bati não mas tá bom, valeu a jogada então é isso galera, isso aqui foram as duas fases de hoje se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal se você gostou da fase, vou deixar aqui o ID da Curse, da fase pra você poder também jogar eu achei legal, o editor vou deixar aqui pra vocês se inscreva no canal deixa o like, não esquece de me seguir no twitter, facebook nas redes sociais tamo junto, valeu, até o próximo vídeo eu fui e aí e aí